Para o programa dessa semana, a Sala Decor separou novidades que acabaram de chegar na loja e alguns ambientes também super bonitos. E o Eric vai falar deles pra gente agora. Tudo bem, Eric? Tudo bem, Fer, é isso mesmo. A gente separou dois ambientes bem lindos hoje e a gente vai estar dando umas dicas também de como compor o ambiente, né? Então, nesse caso aqui, Fer, a gente trabalhou com um estofado retrátil e reclinável de 2,90 metros, numa tonalidade assim, que não foge muito, aquela tonalidade crua, é uma cor neutra, né? Trabalhamos com um tapete bem detalhado, listrado, várias tonalidades que a gente pode estar compondo aqui na loja e também as almofadas na mesma tonalidade, um tom sobre tom do tapete. Trabalhamos com uma mesa de centro toda espelhada e as decorações em cima pra estar dando a finalidade no ambiente, né, Fer? Ficou super bonito, né? O pistache da almofada combinando com o tapete. Foi um ambiente bem confortável, bem aconchegante, né, Eric? Isso mesmo, Fer. Ficou um ambiente bem agradável mesmo. O Eric preparou o ambiente completo pra vocês. Essas poltronas aqui com essa mesinha também tá super legal, né? Isso mesmo. As poltronas em cromado com esse tecido, ele tem um brilho diferente, bem legal. E também a mesinha de madeira de demolição com alumínio, né? A gente trabalhou com o porta-retrato ali em cima pra estar dando a finalidade com a decoração também. Um porta-retrato bem legal, prata, com strass. Também combina com os enfeitos aqui da mesa e do home, que também tá super bonito. Isso mesmo, Fer. Aqui a gente trabalhou com um home de 1,80m, que é um tamanho bem bom, cabe em qualquer espaço. Quanto a isso, os clientes não vão ter problemas e a gente tem várias opções de tamanhos aqui na loja também. E assim, aqui tem as prateleiras que a gente tá colocando a decoração, né? Com portinha de correr, Fer, que pode optar por deixar um lado fechado ou outro. É um home, assim, bem legal pra estar comprando o ambiente lá em casa. E esses tapetes aqui, bem fofinhos, né, Eric? Vocês têm de diversas cores também. Isso mesmo, Fer. Os tapetes a gente tem uma variedade bem legal. Nesse que a gente tá mostrando, a gente pode até mesclar cinco cores no tapete. A gente tem as disposições das cores aqui na loja. Então, assim, é um tapete bem legal, bem gostoso de trabalhar e super prático em questão de limpeza também. Dá uma olhada nesse ambiente que a gente tá aqui. Um luxo, né, Eric? Isso mesmo, Fer. Aqui a gente trabalhou bem legal. Um sofá todo em couro, com esse tapete perfeito de cetim. É um modelo novo que tá chegando pra nós da feira, né? Então, é um modelo que a gente pode estar adaptando na casa do cliente. É uma peça diferente pra deixar o ambiente bem mais moderno. Essas poltronas que a gente trabalhou também, na tonalidade preto e branco, pra não fugir muito do conforto da sala, das cores que a gente resolveu trabalhar. E a decoração também, né, Fer? Então, dê uma passadinha aqui na sala decor também, né, Eric? A Suzy acabou de chegar da feira. Isso mesmo, gente. Trouxe muita novidade da feira. Peças exclusivas aqui pra sala decor, então dá uma passadinha aqui pra conferir as novidades. Isso mesmo, vale a pena. A loja está lindíssima. A gente espera por você.